...pra Rafa Chuinka pra falar de um homem que ficou em estado grave depois de ter sido baleado. Isso aconteceu em Cascavel, né? Em qual bairro, Rafa? Wagner, isso aconteceu na Avenida das Pombas. Inclusive, tem câmeras de segurança que filmam exatamente todo esse momento. O homem, ele se aproxima ali, um homem de aproximadamente 30 anos. Isso foi próximo a um bar que eles estariam. Ele acaba se aproximando e, então, acaba cometendo aí esse crime. Logo em seguida, o homem fica em pé, ele acaba saindo do local e, daí sim, as equipes acabam sendo acionadas. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, mas a vítima foi encaminhada para o Hospital Universitário aqui de Cascavel em estado grave. E a polícia agora está, inclusive, auxiliando com essas câmeras. Essas câmeras, na verdade, estão ajudando a polícia a tentar localizar esse homem. Já que, nessas imagens, fica muito evidente quem teria cometido, então, esse crime. E eles até passaram que outras câmeras de segurança do entorno poderão também auxiliar nas buscas. Porque, até o momento, ainda não foi localizado quem teria cometido, então, esse crime. E, viu, Wagner.